Olá pessoal galera esse vídeo aqui foi tirado lá da live que eu fiz lá na Twitch beleza que da hora mano não pode velho Estou vendo o Abrox contra os olhos Estou vendo o Roblox tão bom agora viu? Que da hora mano Está gostando do Roblox? Com certeza vei E quando não tinha nenhum jogo para jogar vou jogar nesse aqui vei Que bagulho da hora mano Eu me sinto no COD aqui vei É claro que está mal otimizado para caramba né Está com lag aqui mas... Está filé mano Mas dá para durar Olha lá matei e morri Caramba Troca de arma... Ah não tem outra arma Não tem mais outra coisa Deixa eu ver se tem mais coisa aqui para pegar Não fica muito feio vei E aí E aí No Roblox Fruits, você pode ter vários tipos de poderes, espadas, armas e fórmula de luta. Que legal, cara. Depois que eu jogar um pouquinho aqui, eu vou jogar um pouco desse jogo aí, beleza? Inclusive, tem dois jogos adicionados. Esse jogo aqui, né? Que eu dou uma foçadinha cheia. E esse jogo aí que você me falou. Galera, não se esqueça do like no vídeo pra poder fortalecer, beleza? Tamo junto. Lives ao vivo na Twitch, beleza, galera? Tamo junto, hein? Ixi, já que eu perdi, vamos lá, né, pro jogo que você me pediu, né?